Você quer fazer uma sobremesa com pera, mas já fez algumas vezes e quer variar um pouquinho? Já fez algumas vezes a pera ao vinho, né? Que é a mais tradicional, quando a gente fala em doce de pera. Esse, gente, é diferente e com toda certeza sensacional, tá? Porque ele tem um... ele faz um porezinho e transforma isso como se fosse um brigadeiro. Eu vou fazer um doce de pera e aí vou trazer e colocar ele numa base de brigadeiro. Então vai... se eu continuasse essa receita só no brigadeiro, eu tinha um brigadeiro de pera. Nossa senhora! Mas dá pra ter pra enrolar, se quiser. Sim, aí a gente deixa até o ponto de enrolar. Mas aqui a gente vai parar o cozimento dele pra adicionar outros ingredientes. Então a partir dessa ideia, a gente pode brincar com outras formas de fazer essa receita também, né? Sim, você pode... e outras frutas, porque você pode fazer de maçã. Quando não for uma época de pera, porque quando ela não tá na época, ela é cara. É cara. E cara é mais durinha, demora mais pra amadurecer. Isso, então. E agora ela tá na época. Então se você for nas feiras, ela tá sendo vendida a um preço bem em conta. E qual pera que você trouxe aqui? A rocha, a portuguesa? Olha, hoje eu trouxe a portuguesa. Tá. Mas se a pessoa não encontrar, ela pode fazer com outros tipos de pera, tá? Que eu tô trazendo... quis trazer uma fruta que tá na época, que tá vendendo mais barato. Que é mais barato, né? Mais em conta, legal. E aí ajuda o pessoal lá de casa, né? Vamos anotar, então? Ingredientes para o creme gelado de peras. Você vai precisar de... Quatro peras médias raladas. Sem a casca, né? Sim, descascadas e raladas. Uma colher de sopa de suco de limão coado. Uma colher de sopa mais uma colher de chá de manteiga. Duas colheres de sopa de açúcar refinado. Uma lata de leite condensado. Cem gramas de chocolate branco. Uma xícara de chá de cream cheese. E meia xícara de chá de creme de leite fresco batido. Aliás, essa receita é tão versátil, tão legal, que além de outras formas de fazer, como a gente tá falando aqui, vai ter um momento que você vai contar mais um segredinho, que você consegue transformá-la de um outro jeito também. Pra ficar do jeito que ele tá mostrando agora. Tá vendo aquelas ali que estão desenformadas? Parece um pudimzinho. Essa é servida na taça, como você tá vendo aí. Isso. Tá? Vai ser como a gente vai passar. Aí se você quiser fazer pra desenformar, como a gente já mostrou, vou mostrar de novo. Tem um segredinho que a Rita vai colocar pra gente, essas que estão no prato do meio. Isso, tá vendo? As que parecem um pudimzinho. Isso, formato de pudimzinho. Tem um segredinho pra transformar também e fazer assim, se quiser, né? Isso, exatamente. Então bora lá, Rita. Como é que a gente começa? Vamos lá. Então vamos começar aqui e vamos ligar o nosso fogo. Vem pro fogão. Quer que eu ajude? Pode. Ai, deu. Então aqui a gente vai começar com o doce. Então a gente vai colocar a manteiga na panela e o açúcar. Tá? E vai fazer aqui quase que um caramelo com a manteiga. Tá? Então vai deixar derreter. Caramelo de manteiga com açúcar. Isso. A gente vai deixar ela derreter aqui. E aí vai adicionar a pera. Essa pera aqui, gente, enquanto derrete aqui a manteiga, deixa eu falar uma coisa. Essa pera já está com o limão. Então esse limão aqui foi só mostrar. E mesmo com o limão, como aqui a gente tem um outro ambiente, ela acabou escurecendo. Escureça um pouquinho. Tá? Mas o limão é pra ser colocado nela depois de ralada pra ela tentar não oxidar. Tá? Mas é muito difícil a gente ter uma fruta assim, ralada, picada, por algum tempo e ela não oxidar. Tá? É muito difícil mesmo. Uhum. Tá? Então, ó. Começou. Já derreteu. Ela começou a dourar aqui nos cantinhos. A gente já vem com a pera. Imagina como tá cheiroso isso aqui nos cantinhos, gente. Vou baixar um pouquinho aqui. Não tem que com açúcar na panela. Esse fogão sempre me dá uma enganadinha. Ele é uma graça esse fogão, né? É 8,80. Eu falo que na sexta-feira ele já tá meio cansadinho da semana. Aí ele é pronta. Aí ele esquentou demais. Esquentou demais. Mas fez o caramelo, coloca a pera. Olha, ele dá uma cor bonita, né? Ó. Aí a gente vai mexer até ele dar uma secadinha, até a pera cozinhar. Uhum. Dá uma secada. Dá uma reduzida. E aí ele vai ficar assim, tá? Olha que delícia. Ó. Então ele vai ficar assim. Já temos um doce de pera. A gente tem um doce de pera pronto. Tá. Tá? Então eu vou tirar esse daqui e vou colocar aqui atrás. E esse aqui já tá reservado. E depois tem que esperar esfriar pra usar? Eu posso deixar só amornar ou esfriar. No nosso caso aqui, esse daqui tá frio. Tá pronto e tá frio. Vamos pra outra etapa agora? Aí a gente vai pra outra etapa. Então aqui a gente vai colocar o leite condensado. Então percebe que é uma base de brigadeiro. Uhum. Tá? Então vai o leite condensado. Precisa derreter mais um pouquinho esse aqui? Não, ele vai derreter aqui. Ah, derrete na panela direito. Tá. Tá. O leite condensado, a manteiga. Ah, quando a Rê falou uma colher de sopa de manteiga e depois uma colher de chá, aquela colher de sopa de manteiga a gente usou no doce. Ah, a de sopa é lá e a de chá é aqui. E a de chá é aqui. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. E aqui o chocolate. É tudo pra panela. É, eu já tinha dado uma derretida nele e ele já endureceu. Pra facilitar, né? Tá? E o cream cheese é depois. E o cream cheese é depois. E o doce de pelas que a gente já tinha reservado. Ah, já vai agora também. Tá? Achei que fosse só no final. Então, ó, aqui a gente tem uma base de brigadeiro branco que a gente acrescentou o doce de pera. Tá. Então, eu vou deixar ele aqui até ele espessar. Até ele começar a ferver e engrossar, tá? Vamos dizer que eu quero aproveitar essa receita e fazer um brigadeiro enroladinho. Tá. Ou, nesse que eu vou tirar aqui pra misturar o resto dos ingredientes, ele dá pra fazer brigadeiro de copinho, de colher. Que delícia! Que é o que ficou ali nos copinhos, tá? Mas, se eu quiser enrolar, eu continuo com ele no fogo. Pra dar um pouco de brigadeiro. Exatamente. E continuo com ele aqui. Nossa senhora, que ideia boa. Dá pra fazer brigadeiro de maçã também. Que legal. Eu faço um brigadeiro de maçã que depois eu passo no caramelo vermelho. Tá. E aí ele fica parecendo uma maçã do amor pequenininha. Ai, que graça, Rita. É muito lindinho. Além de gostoso decorativo, né? Pra mesa. É muito lindo. Então, é um brigadeiro... Eu chamo ele de brigadeiro maçã do amor. Ai, que bonitinho. Tá? Super ideia. Então... E é desse jeitinho que você faz? Desse jeitinho. A mesma coisa. Tá. A mesma coisa. Então, já tá respondida a pergunta da Verônica. Dá pra fazer com maçã, sim. Dá. Caso não encontre o creme de leite fresco, é possível substituir a Aline que essa teve? Pode substituir por aquele creme vegetal tipo chantilly, aquele da caixinha. Que ele bate chantilly. Que ele bate chantilly. Tá. Que vocês encontram com mais facilidade atualmente. Tá bem difícil de encontrar os cremes de leite fresco. É? É, bem difícil. É uma coisa a ver com a época, será? Não, ele é um produto mais caro e muito perecível. Hum... Ele tem um sabor diferenciado, porque ele não tem açúcar. Sim. E a maioria desses cremes vegetais, eles têm açúcar. Tá? Aí eles têm uma consistência diferente na boca, né? É, porque é o princípio, né? O creme de leite fresco é como uma manteiga de margarina. Sim. O creme de leite fresco, ele é de origem animal. E esse outro da caixinha é de origem vegetal. Então, o sabor muda. Não tem como, né? Mas às vezes a pessoa vai encontrar com mais facilidade. Tá bom, dá pra fazer, né? É, dá. Aqui a gente vai dar o ponto até ficar assim? Isso. Isso aí ele vai ficar nesse ponto. Ó, já temos aqui um passo adiantado, ó. Dá uma olhada. Ó. Então, eu vou mexer, mexer até ele engrossar e ficar nesse ponto. E aí a gente mistura com o cream cheese nessa fase? Nessa etapa? Vamos misturar aqui. Ah, deixa eu só... Aqui pra não atrapalhar você. Deixa eu só fazer aquela observação se a pessoa quiser informar. Se eu colocar ele naquela forma ou em qualquer forma, nessa textura que a gente vai deixar pra colocar na taça, ele não vai informar. Na hora que a gente for tirar, ele tá mole. Tá. O que que eu preciso? Uma consistência. Essa da estrutura. Uma estrutura. Então, quando a gente termina ele lá, ele tá super quente ainda, eu vou deixar, se eu quero fazer ele todo informado, eu já vou deixar hidratado, 12 gramas de gelatina na água. Que é um pacotinho. Um pacotinho. Tá em color, sem sabor. Sem sabor. Tá. Aí eu deixo ela hidratadinha. Eu já tenho essa intenção. Então, já deixo ela hidratada. Quando chegar no ponto do brigadeiro, eu levo a gelatina pra dissolver no micro-ondas. Aqueles poucos segundos. Aqueles 10, 20 segundos. Ou no banho-maria, se a pessoa preferir, tá? E aí eu adiciono e mexo rapidamente no brigadeiro, quente no quente. Porque se eu jogar ela aqui, por exemplo, que já tá frio, ela não vai ficar. Ela vai formar fios, que não vai fazer a estrutura que a gente precisa. Ah, tá. Então, eu tenho que jogar gelatina quente, brigadeiro quente, misturo e aí depois eu vou adicionar os outros ingredientes. Boa. Tá? Tá bom. E aí eu posso informar. Posso fazer o formato que eu quiser. Passa um desmoldante na forma. Se você for fazer numa forminha de alumínio, tipo daquelas de empada, pão de mel, alguma coisa assim, é legal passar um desmoldante ou passar um pouquinho de óleo pra ficar mais fácil de tirar depois. Essas daqui que eu usei são de silicone. E aí vai pra geladeira, fica quanto tempo pra desenformar? Eu acho legal deixar de um dia pro outro ou no mínimo quatro horas. Que é o tempo que pede a caixinha, normalmente? Exatamente. Aquela gelatina que a gente faz em casa, demora umas quatro horas pra ela dar uma endurecida. E essa daí é a mesma coisa. Tá bom. Bora lá então. Próximo passo. Aquele passo pronto aqui, né? E aí eu vou colocar primeiro o cream cheese. Tá. Tá? Se eu quiser colocar o cream cheese naquele momento que ele tá quentinho ainda, pode ser. Pode ser. Porque eu só não posso colocar de jeito nenhum nele quente, é o creme de leite batido. O creme de leite, tá. Tá? Porque senão aí o creme de leite vai derreter todo e aí não tem jeito. Também não vai ter essa estrutura que a gente quer, né? Não vai ter jeito. E aí, olha só, enquanto você mistura, explica pra gente que dá pra servir também, Rita, na pera ao vinho também, né? Pra dar um tchan mais na receita. A gente não vai fazer esse passo. Não vai fazer, mas tem lá na receitinha. Depois a gente coloca, tá? No Insta pra vocês. Tá? Como é que você fez ali? Porque essa pera aqui, ó, eu tenho até ela em dois formatos, tá? Toda picadinha. Picadinha. E em fatia. Mais pedaçuda. Tá? Dos dois jeitos. Tá. Então isso é muito simples. Você vai levar os ingredientes. Água, açúcar e vinho ao fogo. Quando começar a ferver, coloca a pera. Tá. Deixa ela... É... Fica macia. Vamos misturando o creme de leite enquanto eu tô ficando? A pessoa tem que falar com a mão, sabe? Aquela pessoa que tem que falar com a mão. Eu te entendo, eu sou igual. Então, aí, eu vou deixar ela até ela ficar macia, tá? Coloca a pera inteira pra ferver. Não, nos pedaços que você quiser. Ou picadinha. Ou picadinha, ou em fatias. Coloca lá, deixa ela ficar macia, tá? Ficou macia, tá ok. Se eu quiser uma calda mais espessa, tá? Essa calda tá bem ralinha. Tá. Se eu quiser ela mais espessa, a gente vai fazer o que a gente chama de redução. A gente tira as peras pra elas não desmancharem. Tá. Eu tenho uma reduzida aí, ó. Ah, aqui. É. Olha, fica durinho. Aí, eu vou... Tiro as peras e continuo fervendo a calda. Tá. Tá certo? Porque aí ela vai ficar grossinha. Eu posso fazer decoração. Coisa linda. A textura dela. Então, aquela decoração que eu fiz no espelho, aquelas gotas... Foi com essa redução. Foi essa daqui. Maravilha. Porque se eu colocasse essa, não ia ficar. Agora, esse creme que você acabou de misturar, eu preciso levar pra geladeira antes de colocar no potinho ou posso colocar direto ali? Então, assim. Aí, eu vou pegar esse creme, colocar nas tacinhas. As tacinhas de vocês estão na geladeira. Já estão lá, vamos comer. É, então eu vou colocar nas tacinhas que eu quiser, copinhos e tal, levo pra geladeira. Ah. Só vou colocar essa pera e essa calda quando ele estiver geladinho. Hum, tá. Porque se eu puser nessa textura, que tá aqui no copinho, e colocar a calda em cima, ela afunda. Ah, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, eu vou primeiro levar todos eles pra gelar e na hora que eu for servir... Deixa eu pegar o seu prato de chatinhos. Aí você coloca a calda. Bora comer então, Gabi, porque acho que chegou aquele momento, sabe? Aquele momento que a gente está esperando tanto. Nossa, esse creme deve ser demais. Vamos pegar aqui a colherzinha pra colocar apenas. Eu acho que é melhor colocar pra vocês a picadinha. Tá bom. Porque é mais fácil. Porque é mais fácil de comer também. Ai, que coisa linda, gente. Ó, então levei pra geladeira, ele deu aquela endurecidinha, aí a gente coloca a pera. Por cima. Que pode ser na hora de servir, né? Eu acho melhor. Legal. Na hora de servir, fica ideal. Sobremesa chique. Ela é fina, né? É uma sobremesa legal, bonita, de apresentação, bacana. Você põe num prato assim. Ó, essa decoração que eu fiz no prato também é com ela mais grossa, tá? Ó, que bacana que ficou pra... Muito bonito. Ó, que legal. Dá vontade de lamber o prato, né? Dá. Dá vontade de não? Nada te impede. Me impede, a doutora Maitê hoje, às 5 da tarde. Ah, não impede isso aqui não. Tô vendo que ela te impede. É hoje, filho? É hoje. Ah, a bronca vem. É hoje que a bronca vem. Ai, Jesus. Agora, ó, ó, aquela cutucada lá no fundo. Aquele momento. A chuchada lá no fundo. Ó, presta atenção nisso. Porque ele foi pra geladeira, então ele ficou mais firme do que aquele que eu tava misturando. Meu Deus do céu. Tem até umas borbulhas de amor aqui. Bom? Meu Deus, Rita. Gente, que sacanagem, né? Então, e a persistência deliciosa que ele tem, cremoso. Então, e a pera é uma fruta um pouquinho desacreditada, né? Muito, muito. Quando você fala em doce de pera, as pessoas falam, nossa, que coisa sem gosto. Não é? Ou lá vem aquela pera ao vinho. Isso. É o que as pessoas mais conhecem. Até veio a pera ao vinho. Não, mas ela fez o chique pra chuchu. Ela veio acompanhada. Outra história que você contou aqui, Rita. Que isso. Maravilhoso. É. Eu amo a pera. E aquela questão que eu tinha falado no início, né? O aproveitamento daquela fruta que tá na época. Uhum. Né? Então, se eu vou fazer esse doce e não tem mais pera da época. Ah, vou fazer com maçã. Ótimo. Ou até com pêssego dá pra fazer. Você faz tudo igual, só que com pêssego, pêssego, fruta. Hum. Tá bom também, né? A pera, pra mim, é uma das melhores frutas que existem. Inclusive, tem uma sorveteria especial aqui em São Paulo. Faz um sorvete de pera que parece que você está mordendo a pera. Que delícia. Deve ser bom demais. Rita, como é que a gente acha você? Me conta. Então, no Face, Rita Macari, o Cake Designer. E no Instagram, arroba Rita Macari. Nossa, eu amei. Meu potinho já era. Posso dar um aviso pra minhas alunas? Sim, claro. Um aviso pras minhas alunas. Que em breve, vocês vão poder acompanhar uma programação que eu vou colocar no meu ateliê. É um lugar simples, aconchegante. Mas eu vou receber minhas alunas lá. Que gostoso. Ai, parabéns. Parabéns, Rita. 2020 com novidade, que fofo. Parabéns, meu amor. Obrigada. 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 E aí